Bem-vindos à estreia do podcast da SMPAD. Eu sou o André Kukerkorn e estarei aqui com vocês para falar de serviços, direitos e conteúdos sobre acessibilidade, inclusão e demais assuntos relacionados à pessoa com deficiência na cidade de São Paulo. Será um prazer ter vocês aqui com a gente? Então, bora incluir! O nosso primeiro tema será o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de São Paulo, que chamamos pela sigla de CMPD. O Conselho é uma ferramenta muito importante para a população participar ativamente das políticas públicas e das decisões que impactam diretamente as pessoas com deficiência. Então, fiquem por aqui que eu vou contar tudo para vocês sobre o Conselho. Um Conselho de Política Pública é uma forma de participação popular prevista na Constituição, onde representantes da sociedade civil podem debater, questionar e até mesmo propor para o poder público as demandas de determinado segmento. Existem conselhos em diversas áreas, como na saúde, educação, direitos humanos e nas três esferas, federal, estadual e municipal. Na cidade de São Paulo, há 33 anos, foi criado o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que já conquistou muitos avanços. Uma criação do Atende Mais, que é um serviço municipal de transporte gratuito, porta a porta, destinado às pessoas com autismo, surdo, cegueira e deficiência física severa. O Conselho presta apoio aos munícipes, seja na orientação de como acessar determinados benefícios e serviços, como Atende Mais ou o bilhete especial, ou até mesmo recebendo e encaminhando denúncias de violação de direitos. Uma nova lei modificou a composição do Conselho. Ela foi aprovada em março de 2020, após uma luta de 12 anos. Nós conversamos com o atual presidente do Conselho, Marlindo Santos, sobre essas mudanças que passam a valer a partir da próxima eleição, que acontece no dia 20 de agosto de 2022. Nessa nova lei tem oito pessoas com deficiência, uma de cada deficiência de preferência, a física, auditiva, a visual, a múltipla e a intelectual e três vagas livres. Vai ter quatro associações que antes não tinha, então isso é ótimo, porque a gente vai pegar associações que não é necessário que sejam de pessoas com deficiência. É necessário que essa instituição tenha um trabalho com pessoas com deficiência. E vai ter seis pessoas do governo, governo. As secretarias vão mandar os representantes. Com essa composição, a gente vai ter mais forma de lutar, porque a gente vem lutando sempre, mas é assim, a gente avança um passo para frente e dois para trás, porque sem o governo, infelizmente, a gente não tem força. Nessa Constituição agora, do Conselho, eu acredito que a gente vai ser muito feliz, porque além dos 18 conselheiros e 18 suplentes, aí são 36 pessoas lutando pela cidade em vez de sete, que eram antigamente, a gente vai ter os núcleos regionais. A gente vai até a subprefeitura, vai falar com o subprefeito, vai fazer toda uma conversa para ter um núcleo lá. A gente vai chamar as pessoas com deficiência da área, vai achar um coordenador para esse grupo, e esse grupo vai se reunir uma vez por mês, ou duas, ou três, para discutir os problemas da região. Daí esse coordenador vai trazer para o Conselho as demandas daquela área. O mandato dos conselheiros é de dois anos, e o trabalho é voluntário. A última eleição teve que ser adiada devido à pandemia de Covid-19. A nova gestão eleita assumirá no dia 1º de setembro de 2022. A presidente Marli também falou sobre o que ela espera para o futuro do Conselho. Eu espero que seja uma gestão que venha com muita vontade, muita vontade de lutar pela pessoa com deficiência. Eu não quero ser privilegiada, eu quero ter o mesmo direito de acesso que uma pessoa normal tem. E para mim, ter o mesmo direito de acesso ao transporte público, tem que ter rampa, tem que ter todo um jeito de eu entrar no ônibus, para ser igual a todo mundo. Quero ter livre acesso a tudo. A saúde, ao esporte, ao lazer, ao transporte, a mil coisas que as pessoas têm direito. E eu espero conseguir isso. As eleições do CMPD acontecem junto com o Encontro Paulistano da Pessoa com Deficiência, que será o assunto do nosso próximo episódio. Portanto, não percam!